É velório na Goebbels, é? Que triste, vou chorar muito nesse vídeo. É com muito pesar que eu venho a público informar sobre o falecimento de mais uma candidatura. A candidatura de Guilherme Boulos já nasceu frágil e fraquinha. Precisou de muito dinheiro do PT e muita ajuda de amigos na imprensa e nos institutos de pesquisa para crescer e ser levada a sério, que era tudo o que ela queria em vida. Vítima da rejeição a Boulos e da quilométrica capivara do vagabundo, que inclui invasão de propriedades, quebra-quebra na Fiesp, fechamento de ruas e rodovias, a candidatura não resistiu e nos deixou na tarde de ontem. O importante é que, mesmo fraquinha e esquelética, enquanto a candidatura esteve viva, levou muita diversão e risadas aos espectadores dos debates, aos cidadãos honestos e, claro, Pablo Marçal. Seus pais, PT e PSOL, estão inconsoláveis. O velório com caixão fechado está acontecendo na Globo News. Peço a todos a gentileza de respeitar o luto e não rir da tristeza deles. Nada como ouvir o choro de lamentação das viúvas de seus inimigos. Estádio de meia hora e a falta de energia elétrica de dias que se abateram sobre São Paulo até que encheram de esperanças os abutres petistas e esquerdistas da campanha do Boulos. Até o pessoal da Globo News não falava em outra coisa durante semanas. Do G1, 1,65 bilhão de reais é o preju já do setor de comércio e serviços com a falta de luz. Qual a explicação para o fato, do meu ponto de vista, daquilo que eu consegui apurar? Para a Enel não ter conseguido operar de novembro para cá, já era para antes de novembro do ano passado, não tinha acontecido o que acontecia em São Paulo. Termina hoje o prazo para a Enel responder ao Ministério da Justiça. Depois do último apagão do fim do ano passado, qual foi o grande projeto da prefeitura, por exemplo? Se dependesse da vontade do governo Lula, principalmente a ala mais radical, a ala política, o contrato com a Enel já teria sido rompido. Meus amigos, a situação é basicamente a mesma que a prefeitura flagrou ontem, tá? São duas vertentes aí, né? Vamos separar a atuação da Enel e também as decisões do governo federal. De fato, só foram investidos, só foram gastos pela Enel, 2,3 bilhões de reais. E são imagens exclusivas que você vê aqui no especial de domingo. Quem fez essas imagens, Daniela? Foi um cliente qualquer com um drone? Não. Essas imagens foram feitas pela prefeitura de São Paulo. Eles se aproveitaram da situação para fazer palanque político e culpar o rival de bolos, Ricardo Nunes, muito embora a responsabilidade seja do governo Lula. Mas as primeiras pesquisas estão saindo e o veredito é claro. O povo de São Paulo prefere ficar alguns dias sem luz do que o resto da vida sem casa. De acordo com a Paraná Pesquisas, Nunes tem 52,3% das intenções de voto, enquanto o invasor de propriedades tem 39,2%. Mas o comedor de açúcar tem outro adversário além de Ricardo Nunes na disputa pela prefeitura de São Paulo. Boulos tem de lidar com o crescente índice de rejeição, que passa a beirar os 50%. De acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 48,8% dos eleitores paulistanos afirmam que não votariam de jeito nenhum no gigolô de sem teto para o cargo de prefeito. Eu incluso. Há uma semana, o total indicador estava em 48,1%. Ou seja, oscilou 0,7 ponto percentual para cima. A derrota que vem chegando e que sim, vai respingar e sujar as fraldas geriátricas do Lula, padrinho de Boulos, é inevitável. Talvez por isso, o puxadinho do PT, também conhecido como Globo News, está em clima de velório. Veja o choro da viúva do Boulos e assistente de palco do Lula Mocréia, digo, Andréia Sadi. Se no primeiro turno a gente falou aqui o tempo todo que Bolsonaro era o grande derrotado com o Nunes ganhando e o Nunes perdendo, se o Boulos perde, o Lula vai contratar essa derrota. Não adianta dizer que não, porque quem disse que essa eleição ia ser entre Lula e Bolsonaro foi o próprio Lula, o Lula costurou, foi ele que liderou a costura para colocar a Marta Suplissina, a vice do Boulos. E, como o Boulos até contei aqui, ele disse para mim no comecinho do segundo turno, todo mundo já sabe que o Lula me apoia, as pessoas não sabem que o Bolsonaro apoia o Nunes, que isso é uma das estratégias, colar o Nunes no Bolsonaro. Mas isso vai ser um problema gigantesco para o presidente Lula perder a cidade de São Paulo, tendo apostado e entrado, não de forma presencial, Otávio, assim, né? Ele está lá todo dia, não precisa. Mas vai ser uma derrota para o presidente. Vai ser, mas não foi uma disputa, na minha visão, entre Lula e Bolsonaro, porque o Tarcísio entrou em campo. Sim, como o Lula falou em janeiro, que seria, né? Seria, é. Por que todo mundo quer descolar o Bolsonaro do Tarcísio, hein? O próprio Dito pergunta para o Bolsonaro tudo antes de fazer alguma coisa, mano. Mas enfim, né? É, mas foi o Tarcísio, quer dizer. E aí, a estratégia do Lula não ir para São Paulo, é porque o poder no Brasil já vê o Tarcísio com mais perspectiva de poder do que qualquer outro. É, seja daqui a quatro anos, se o Lula, daqui a dois anos, se o Lula estiver fraco, é, ou daqui a quatro anos, né? E aí chamam de poder, é o poder econômico, poder político, etc. Quem tem a perspectiva de poder hoje, no país, é a direita, e o Tarcísio é o principal nome da direita. A Mocreia quase chorando. Vamos fingir, então, que a Red Globo acredita que o Lula é um ótimo cabo eleitoral. Tá bom, faz de conta. Nem torcidas organizadas de clube de futebol têm debates nesse nível. Meu Deus do céu. Como pode esses pseudo-jornalistas falarem isso? Para não dar crédito a uma possível vitória do Nunes, a Bolsonaro já estão articulando para dar crédito a Tarcísio. Aí eu pergunto a Mocreia, quem elegeu o Tarcísio? Engraçado, quando querem ganhar voto é... Vamos acabar com esses bolsonaristas! Mas na hora que perde é... Não perdemos para Bolsonaro, porque Tarcísio entrou em campo! Mocreia, o que fará Nunes vencer a eleição não é o Tarcísio, o Bolsonaro ou o Lula, e sim a alta rejeição ao Boulos. E muitos desses votos são de eleitores do Bolsonaro, que inclusive elegeram o Tarcísio. Coisa linda de se ver! As meninas superpetralhas desesperadas por saberem que o painho vai levar uma fumada bonitaça e com a assinatura do Bolsonaro. Mas a choradeira continuou e ficou mais profunda quando a Mocreia se ligou que a esquerda não tem nomes. Política, como tudo na vida, é expectativa, é planejamento, é você olhar e você ter uma promessa de um futuro, de um sonho, de algo que você está dando alguma coisa para as pessoas pensarem e terem como referência. A esquerda não faz isso. A referência da esquerda... Estou falando PT. Não estou falando esquerda no geral, mas com chances de ganhar. Vai, vou colocar assim. Que hoje é o PT, que tem o Lula. Mas você olha para a direita, você já citou o Tarcísio, eu já falei de Bolsonaro, está inelegível. A gente já falou do Marçal, não sabemos o que vai acontecer, mas é um fato novo aí nesse campo. Aí você vê na entrevista do Valdemar, nesta semana para o Globo, ele fala do Nicolas, aí ele cita Eduardo Bolsonaro. Estou falando que tem nomes. No campo da esquerda, você tem o Lula. Você tem o Lula. E tem essa... A gente, pelas pesquisas, está conseguindo avançar. Ainda está trocando de imagem. Nunca desrespeite uma lagarta, né? Enquanto as borboletas estão voando aí e morrendo. É, está trocando de imagem. Ainda está trabalhando a imagem dele. A gente, só tem lagarta. Só estamos crescendo. Nem começamos ainda. Ela fala, peraí, mas a gente está falando de gente com perspectiva de ganhar. Tudo bem, mas em algum momento você precisa discutir esses nomes com perspectiva de ganhar. Então você não tem essa discussão. Mas o fato de Lula não ter ainda negligenciado... Não, eles não estão fazendo. É, mas eu acho que a gente também não está, não. A gente, eu falo do ponto de vista da opinião pública. Porque, assim, Eduardo Paes é um nome que pode virar... Não é esquerda, tudo bem. Mas é um nome que pode ganhar projeção nacional. João Campos. João Campos. João Campos, é. Tábata. O próprio Haddad. Haddad. O próprio Haddad é nome. Rui Costa tem ambições nesse sentido. Você pode falar que é bom, é melhor ou pior, mas tem ambições, né? Para, vai. O Florentino era um nome evidente. Mas você vê que os homens que acessiram nesse campo, ou eles foram interditados ou parados. Qual é a diferença, né? Antes que ela fale. A diferença é que todos esses nomes têm centenas de milhões de reais do contribuinte, ou seja, os otários aqui que estão falando e ouvindo esse vídeo, né? E todos eles foram criados de forma artificial. Todos eles. Você tira toda a grana do bolo, eles somem amanhã, velho. Todos eles somem amanhã. O que é a tábata sem o Lima, sem o grupo dos bilionários lá aqui de São Paulo investindo ela? Todos eles agora. O que a gente tem aqui? O que essa turma toda sempre teve? Um celular, uma rede social censurada, e é isso. Uma conexão que por um acaso sempre caía lá na presidência, né? O Bolsonaro não conseguia ter uma fibra ótica para fazer um streaming lá direito. É isso. Essa é a diferença, meus queridos. Por isso que a outra ali tá... Não é assim, gente. Cara aí, velho. Tamo perrado. Tamo perrado. A esquerda só vai diminuir com o tempo. O centrão vai começar cada vez mais a se desfazer. As pessoas acham que o Kassab que manda no Tarcísio, mas eles precisam mais do Tarcísio do que o Tarcísio deles. Essa é a verdade. Pelo presidente, pelo PT, porque quem dá o comando, assim como no campo da direita, tinha muita gente que achava que era Bolsonaro, mas a direita vai indo. Ela vai indo. O Bolsonaro até teve que dizer essa semana que o Tarcísio teve que dizer aliados, né? Uma matéria de bastidor que o Globo fez. Que se Tarcísio quiser sair, tem que pedir a benção para ele. Ele não precisa falar isso no bastidor, ele fala isso para quem quiser ouvir. Porque ele quer continuar sendo a pessoa que dá a última palavra. Mas Lula também é essa pessoa. É, não, isso eu concordo. Só que eu acho que tem um holofote muito mais potente na direção do campo da direita do que no outro campo, no campo progressista. O Boulos é um nome, né? Me parece que não é simétrico o debate, o olhar e o acompanhamento. A gente acompanha com muita atenção a direita e com menos atenção o outro campo. E isso faz diferença no debate. Reunião de consultores da esquerda. Temporada 7, episódio 289. Ai, que delícia. Todos os dias eles lançam ideias e mais ideias de como salvar a esquerda impopular. Os analistas deveriam editar uma cartilha sobre o assunto e passar para outros temas. A assessoria News de imprensa está mais preocupada que o próprio Mula. O quadro é tão simples, né? Mas a militância não deixa dizer claramente. O descondenado nunca deixou ninguém aparecer, emergir. Apenas isso. Agora vem as consequências disso para a tristeza da imprensa parcial e militante. Mas não se desesperem. A esquerda pode não ter nomes, mas tem apelidos. Coxa, Amante, Amigo, Aracaju, Avião, Bateria, Brama, Belém, Boa Vista, Bolinha, Botafogo, Caju, Lindinho, Montanha, Trácula. E a lista do Odebrecht não acaba. Olha o tanto de apelidos. Como assim não tem nomes? Agora, sério. Os maiores nomes da esquerda e que podem garantir muitas eleições são dois. Xandão e Urnas Eletrônicas. O resto é resto. Agora, outra coisa interessante são os termos usados pelos jornalistas. Fala isso não, Luiz. Vamos ser presos, cara. Para com isso, mano. As urnas são confiáveis, tá? E Alexandre de Moraes é o deus imobilista. Que tudo sabe, tudo vem, tudo julga. Então é ele que manda. Campo progressista. O campo mais destrutivo da política é chamado de progressista. Tá bom. E repara, a Mocréia Sadi chamou Bolsonaro e seu campo de... Direita. Não mais de extrema-direita. Eles devem ter descoberto que estavam virando meme. Estão chegando à conclusão que seus esforços em destruir a direita, inclusive chamando-a de extrema-direita, foram inúteis e que sua parca audiência e nada é a mesma coisa. Estão na iminência de ver Boulos tomar um chute na bunda do eleitorado paulistano que vai doer em Lula. No final, o comentarista político e presidente do fã-clube do Lula, Octário, digo, Octávio Guedes, se juntou à choradeira e fez um discurso de derrotado conformado. Sabe por que a opinião pública não está prestando mais atenção na direita do que na esquerda, como a Flávia diagnosticou, e eu acho que é um diagnóstico correto? Perspectiva de poder nesse país está com a direita. É, por isso que eu falei de perspectiva. É por isso que se olha mais para a direita, quem são os nomes e tem essa questão, quem são os nomes pós-Bolsonaro. Enquanto você fazer uma discussão pós-Lula, você indica que ele tem que... Qual sabem eles que o Bolsonaro vai voltar, né, mano? Já estão... O pós-Bolsonaro não, cara. Não é pós-Bolsonaro. É as alternativas que a gente tem. O Tarcísio, o Centrão só está louco babando no Tarcísio porque a gente não pode votar no Bolsonaro, caralho. Simples assim, velho. ...durar as chuteiras. Mas a perspectiva de poder, como nos anos Lula, você não olhava líderes de direita, porque a perspectiva de poder estava com o PT. Era Lula e ele foi... E não tinha ninguém de direita antes da internet. José Dirceu caiu, Palocci caiu, todo mundo que era... Que tem isso do PT também. Presidenciável, né? A esquerda, o PT mesmo não tem grandes sucessores, foi todo mundo um a um foi caindo, mensalão e petrolão. Me lembra aí, José Dirceu, Você falou. Palocci, é, já lembrei. Então... O Tarso aqui depois. Oi? O Tarso um tempo, né? É, Tarso um tempo. Pois é, Tarso um tempo. Mas aí, quando o Lula decide a sua sucessora, eu já falei isso aqui várias vezes, ele escolhe Dilma com a perspectiva de que em 2014, como se ela estivesse esquentando o banco. Mas não existe isso, né? Quanto eufemismo. Como eles pisam em ovos. Quem os vê falando de José Dirceu, Palocci, etc., e não sabe, tem a impressão que estão se lembrando de heróis de guerra. Por que ele não fala... Todo mundo foi preso por corrupção. Ao invés de... Todo mundo caiu. Patrão não deixa, né? De todo jeito, esse é um momento tocante e raro. Dificilmente você vê os ajudantes dos vilões tão desanimados, reconhecendo as burradas e a derrota chegando. Isso aí é como ver os capangas do Coringa ou do Pinguim minutos antes de apanharem do Batman e saberem que vai doer e que o palhaço fez um plano falível. Todo mundo desanimado, só se lamentando. Se lamentando pela impopularidade da esquerda e a derrota iminente do Boulos. Eles tentaram, tentaram, tentaram e no final não adiantou. O sonho de Boulos morreu. Agora é tempo de luto para os jornalistas da Globo e a gente tem que respeitar. Não chorem, amigos da Globo News. A candidatura de Boulos está num lugar melhor. No cemitério. Junto com a credibilidade de vocês. É a opção. Boa noite a todos. Eu estou aqui para conversar com você que, assim como eu, está dois dias sem energia elétrica na sua própria residência. São Paulo não pode viver à luz de velas. Mais de 900 mil pessoas hoje estão sem energia. Muitas delas deixaram a sua casa sozinha. E vontade. Gostou desse vídeo. Dá uma inscrição, corta a like e até a próxima. Tchau, tchau.